Estamos de volta e agora vamos ouvir o evangelho dessa quarta-feira, dia 23 de junho, Mateus capítulo 7, versículos 15 a 20. Cuidado com os falsos profetas, eles vêm até vós em pele de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes, pelos seus frutos os conhecereis. Acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, nem uma árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produzir frutos bons é cortada e lançada ao fogo, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Oi, gente, às vezes a palavra é dura para nós, né? É, às vezes é. Jesus hoje vai falar dos falsos profetas e eu trago para cá os falsos profetas de hoje. Na nossa ânsia por coisas novas ou então por querer ter conhecimento do que virá, nós também muitas vezes caímos nas mãos dos falsos profetas. Jesus então, nesse evangelho, nos ensina a identificá-los. Os falsos profetas são aqueles que aproximam de nós com a aparência de verdadeiros santos e principalmente aqueles por quem nos sentimos atraídos em vista dos que aparentam e se apregoam. No entanto, não agem em conformidade com o que dizem. No nosso dia a dia, encontramos pessoas das mais diversas que têm enorme influência na nossa vida, mas não nos levam para o bem. E por isso, Jesus nos chama a atenção para que tenhamos o cuidado e nos orienta para que antes de cairmos na tentação de segui-los ou obedecer a essas pessoas, procuremos primeiro conhecer, observando suas ações, atitudes, seus gestos, comportamentos. Às vezes, encontramos pessoas iluminadas que nos dão conselhos até para praticar o que é mal. A esses, Jesus denomina de falsos profetas. Pois, em nome de Deus, nos aconselham e nos fazem propostas as mais diversas com o intuito de nos desvirtuar dos verdadeiros conceitos de Jesus. Assim sendo, não devemos nos enganar com os falsos profetas, que se apresentam a nós como pessoas de Deus. Deus devemos observar suas ações e suas consequências, a fim de que possamos optar pelo caminho de Deus, para que tenhamos a garantia de que são pessoas de Deus ou não. Jesus, gente, Ele nos manda observar os seus frutos, comparando com as árvores que produzem frutos bons e as árvores que produzem frutos maus. Não nos deixemos enganar, o mal vem do maligno, que tenta nos confundir. Mas o fruto do Espírito é o bem, que é cheio de paz, amor, serenidade, bondade, alegria, longanimidade, paciência. Se as pessoas que nos abordam não têm atitudes coerentes com paz, brandura, temperança, serenidade, então, meu povo, ó, já podemos perceber que elas não são árvores que dão bons frutos. No entanto, a gente precisa perceber também que se não estamos enquadrados no perfil de falsos profetas que se vestem com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes, nós também somos como as árvores e na medida em que nos deixamos ser tratados, adubados pelo Senhor, seguindo os seus ensinamentos, a nossa vida será viva, cheia de fruto, fecunda. E assim, podemos contribuir para que o nosso mundo melhore. E assim, ao contrário da árvore ruim, teremos serventia, porque a árvore ruim, sem serventia, será cortada e jogada no fogo. Isso é, desaparecemos da nossa inoperância. Então, Jesus, ele hoje fala isso, sabe, gente? Todas as vezes que a gente não frutifica aquilo que a gente vai ver os frutos do Espírito lá em Gálatas, a gente está sendo como a árvore ruim, que não dá bons frutos. Eu pergunto para você, olhando para Gálatas, capítulo 5, quais são os frutos que você tem dado, lá vai ser o seu gabarito. Se você está grudado na árvore que é Jesus, automaticamente você frutificará. Frutos de paz, alegria, bondade, automaticamente. É só estar grudadinho com ele. E assim, a gente vai fazer pedidos. Todas as pessoas que nos mandaram, e eu começo colocando aos pés do senhor, o senhor Luiz Machado, peço oração pela sua saúde, pelos seus negócios e pela sua família. Oração por Irandi. Irandi pede oração pela sua família, Salesiana pela sua saúde e da sua irmã. Celina pede por seus filhos e pela saúde de Antônio Guimarães. Dilma pede pela alma dos seus parentes falecidos, pela vida de Nelson e de Natália. Irlene pede pelo fim da pandemia. Luciana pede pela família, Aguimar e proteção para Amanda, Lucas e Vitor. E Lúcia pede proteção para Francisco e Matheus. E você, qual pedido que você tem? Coloque agora aos pés do senhor, crendo que ele é poderoso para não só nos ouvir, mas fazer também. Senhor, obrigada pela sua bondade, pelo seu cuidado. Hoje nós colocamos todos esses pedidos aos teus pés, crendo que no seu tempo o senhor vai realizar cada um deles. Amém. Fica conosco, senhor. É o mais importante o que nós queremos nesse dia, é a sua presença. E assim, chegamos ao final do programa de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, às 10 horas da manhã. Tchau.